Galera, neste vídeo você vai poder concorrer a 300 reais em gemas do Clash Royale Você e o seu amigo Quer saber como? Então se liga neste vídeo que vai ser top O primeiro evento de Clash no Brasil Com a presença de diversos canais ilustres convidados Torneios, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos, nicos, risadas, comidas e seus youtubers favoritos Todos em um só lugar E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje uma novidade muito bacana pra vocês, galera Quero primeiro agradecer a Supercell e ao Google por estes presentinhos aqui Estes presentes aqui, ó Olha quanto gift card, cara Olha quanto gift card eu recebi do Google e da Supercell Pra dar pra vocês de presente, galera Em comemoração à volta do 2v2 Galera, nós vamos sortear estes gift cards Neste link que tá aqui embaixo na descrição Que vai aparecer esta imagem pra vocês, galera Que é o sorteio de gemas 2v2 pra Clash Royale Galera, vai funcionar da seguinte forma Vão ser 300 reais 10 gift cards de 30 reais Que eu tô na minha mão aqui já, galera 10 gift cards desses de 30 reais Pra 5 vencedores 5 caras vão ganhar e vão indicar um amigo 2v2 pra também ganhar um gift card Então você e o seu amigo vão ganhar um gift card cada um de 30 reais São 5 premiações, então são 10 gift cards, galera Vai funcionar muito simples, vocês estão vendo aqui do lado Esta imagem é o local que o link aqui na descrição vai levar vocês E lá você vai poder cumprir estas metas Sendo que uma das metas você pode fazer todo dia pra poder gerar mais cupons Como funciona? Você vai clicar em cada um destes itens pra ganhar um cupom Eu cliquei ali embaixo no bônus diário E ganhei um cupom do bônus diário Aquele lá é só clicar todo dia que você entrar nesse link Se você entrar todo dia, você ganha um cupom a mais E aí você tem outros passos como o principal Que é aquele ali, ó Nome do seu amigo da batalha 2v2 E você vai digitar o nome do seu amigo Que você quer presentear caso você ganhe E aí você pode pedir pra ele também te presentear Aqui eu coloquei o DecoTV Porque o Deco é uma TV ambulante É o youtuber TV, tá ligado? Moleque é zica demais, eu assisto pra caramba O Deco Então nesse caso, por exemplo Se eu for sorteado Eu ganho um gift card de 30 E o Deco também ganha um gift card de 30 reais E aí você pode cumprir, ó Eu cumpri essa etapa Fiquei com 3 ali Porque a do bônus diário vale 1 E a do nome do seu amigo vale 2 E aí você pode visitar a minha página no Facebook Pra ganhar mais 2 cupons A página do Insta pra ganhar mais 2 cupons Se você me seguir lá Se você me seguir no Twitter também Você ganha 2 E você ganha 1 cupom também a mais Se você seguir o canal secundário do canal Bruno Clash Que é de vlogs, de jogos Uma doideira Muita coisa lá bacana E se você seguindo esses passos Você consegue completar alguns cupons E concorrer com esses cupons E o seu amigo pode concorrer também com esses cupons Indicando você Então você e ele Acabam gerando uma quantidade muito grande de cupons E podem ganhar aí Esses gift cards Da promoção do sorteio de gemas 2v2 Do canal Bruno Clash Em parceria com a Supercell E com o Google Cara Não perca tempo Já vai lá Clica aqui embaixo no link da descrição Abre lá Preenche o nome do seu amigo Segue os passos pra ganhar mais cupons Me segue no Insta Me segue no Twitter Me segue no canal secundário Cara Indique o seu amigo E pode concorrer aí Ao gift card De 30 reais Cara São 10 gift cards 5 pra vocês E 5 para os seus amigos Então você tem muita chance De ganhar estes gift cards No canal Bruno Clash Beleza? Então é isso Essa é a dica de hoje Cara Já vai aqui embaixo Já compartilha no Whatsapp Pro seu amigo Fala Cara Eu inscrevi você Me inscreve como seu amigo E vamos ganhar isso daí Cara Clica aí embaixo Copia o link Cola no Whatsapp E manda pro seu grupo do clã Pra ver se todo mundo consegue ganhar Imagina o seu clã inteiro ganha Cara Seria muito top Então Cara Compartilha no Facebook Compartilha no Twitter No Insta Manda todo mundo E é bom Porque você indica pra galera E fala Me coloca como seu amigo Imagina você indicar Pra 10 pessoas Pra te indicarem como amigo Você tem 10 chances a mais De ganhar um desses gift cards Cara É muito top Então divulga pra geral Pra sua família E pede pra galera Se inscrever E colocar você Como amigo indicado Você pode ganhar Um desses 10 gift cards Da Google Pra você É isso aí galera Então é esse Essa é a dica muito top Espero que vocês curtam E cara Compartilhem demais Pra você poder ter chance De ganhar Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Muito obrigado novamente A Google E a Supercell Pelos gift cards Pra vocês E é isso aí galera Se você curtiu Deixa aquele like maroto Aqui embaixo Se inscreve no canal Pra não perder a chance De ganhar esse concurso Essa promoção Dos gift cards Tamo junto Um abraço É nóis Fui E hoje nóis que dá pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me Tô tirando onda